O ninho do tico-tico, feito com arte primor, achei no galho mais rico da minha roseira em flor. Entre as flores escobertas, ninguém sabe se ele existe. É preciso olhar de perto para que a gente o aviste. Lá no fundo somente dois ovinhos e nada mais. O ninho tão fofo e quente e os dois ovos tão iguais. Olhei com muito cuidado, não mexi com meus dedinhos. Mamãe disse que é sagrado o ninho dos passarinhos.